Que legal aí pessoal, tô chegando agora pra fazer um trabalho aqui na rua, ao vivo aqui, viu? Vamos pintar essa grande aqui agora pra morar aí na obra aí, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 O celular está descarregando aí. 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 Aí eu perdi, né? Quer dizer, tem mais de 22 mil lá, sabe? Sim. Aí eu perdi, né? O celular está descarregando aí. 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 无�eme. O celular está descarregada aí. O celular está descarregada. O negócio está começando, cada um tem uma visão diferente. Eu estava olhando essa parte azul e pensei que era um lago, um rio. É? É. Como é que é? Essa parte azul, quando estava começando, eu pensei que era um rio. Não, mas aí é o céu, né? É o céu. O lago vai ser equipado. É por isso que eu estou falando. O cara que está vendo de contra-beda, ele está pensando em uma coisa. Aí quando ele termina, ele vai ficar ou é essa? Eu pensei que é uma coisa ou é outra. Pode ser que você termina, você vende aí por quatro. Cinco centímetros. Cinco centímetros. Cinco centímetros. É. Essa tinta não sai, não? Eu aplico o verniz, sabe? Ah, sim. Aí ela fica. Então se o cara for mesmo, quer relar mesmo. Achei. 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 Vamos lá. 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 Eu não tô pessimista. Vamos lá. Me viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem 180 mar. Agora ia. 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 Aí pessoal. Vou parar por aqui porque o celular está descarregando. E aí pode ser que não dê tempo, né? Por isso então, aí valeu. Fui com Deus aí, Deus abençoe as coisas aí, tá? Aí se você gostar, você dá seu like aí. Compartilhe também. Você ainda que não é inscrito no canal, aí se inscreva aí, ó. Para que o YouTube possa mandar uma notificação para você, valeu? Obrigado aí, valeu. Obrigado. É. 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 É.